Olá, meus amigos! Estamos mais uma vez aqui para um programa da LFTV, o programa Além do Sexo, onde falamos sobre sexualidade, sobre desejos, sobre estilo de vida, modos de se relacionar com você mesmo e com o outro. E no programa de hoje, em homenagem às mulheres e ao Outubro Rosa, nós vamos falar sobre prevenção, promoção e como viver melhor com a sua saúde. Outubro é um mês que mundialmente se faz homenagem, se lembra às mulheres a necessidade delas estarem atentas para prevenirem o câncer de mama. E isso é muito falado, espalhado por aí. Muitas campanhas são feitas em prol das mulheres realizarem exames preventivos do câncer de mama, que são as mamografias, ultrassonografias e o autoexame, que é importantíssimo. Só para vocês terem ideia, quase 60% de todos os cânceres de mama poderiam ser evitados se as mulheres tivessem o hábito mensalmente de fazerem o autoexame. Mas, infelizmente, as mulheres não têm esse hábito ainda incorporados. E hoje eu quero trazer uma outra coisa para vocês, um aspecto diferente sobre a nossa saúde, a saúde feminina. Falar de saúde é a gente pensar em como a gente pode ter mais saúde para evitar chegar ao ponto de ter e desenvolver um câncer. Então, as pessoas falam que é necessário fazer os exames preventivos, mas, na verdade, o exame não previne um câncer. Ele diagnostica quando ele já está instalado no seu corpo. E é isso que a gente precisa conversar um pouco mais. O que as mulheres podem fazer, então, Alcione, para que elas não cheguem a desenvolver um câncer? Porque aí sim, aí sim a gente vai ter uma conversa bacana, não é? Porque quando você já desenvolveu, tudo bem, é importante você ter um diagnóstico precoce, né? Se o câncer estiver pequeno ainda, se ele não tiver invadido a sua corrente sanguínea, se ele estiver localizado, in situ, como a gente chama, ele é muito mais fácil de ser tratado. Então, a gente está falando de prevenir, não. A gente está falando de diagnosticar algo que já está instalado no seu corpo para que seja mais facilmente tratado, erradicado, através de cirurgias, não é? E, às vezes, necessário também a complementação com quimioterapia e radioterapia. O que a gente quer chamar a atenção hoje? O que é importante e por que eu estou trazendo esse tema, esse aspecto? Que, para mim, é muito, muito mais importante para você, mulher. E para você, homem, que convive com uma mulher, seja sua mãe, sua irmã, sua namorada, noiva, esposa, filha, ou amiga, simplesmente, não é? Então, o que é importante você ver? Antes do câncer se instalar, você, a mulher, ela sofreu algumas transformações, algumas mudanças no corpo dela que levaram, favoreceram o aparecimento desse câncer. Então, o que a gente pode fazer, enquanto mulher, para evitar que o câncer se instale no corpo da mulher? A primeira coisa é você ter um estilo de vida um pouco menos estressante, que não favoreça os hormônios e as substâncias que levam o seu sangue a ficar o tempo inteiro produzindo alterações bioquímicas no seu corpo. Então, vamos lá. Viver uma vida num ritmo menos acelerado, por exemplo, estar mais em contato com você mesmo, com o seu corpo, se tocar um pouco mais. Porque a gente pensa que o corpo é uma instância e a mente é outra, e o emocional é outra, mas, na verdade, está tudo em conjunto, está tudo junto. Cada célula do seu corpo está conectado também à forma como os seus pensamentos estão atuando. Se você pensa de uma forma estressante, pessimista, você está emitindo o tempo inteiro sinais, mensagens para esse corpo seu produzir substâncias estressantes, substâncias que podem alterar o seu metabolismo. Não só o estresse, não só a forma como você pensa pode interferir, mas as coisas que você come, hoje já se sabe que alimentos que são mais cheios de açúcar, de sal, de gorduras trans e com agrotóxicos, eles são realmente nocivos à saúde. Não só a saúde da mulher, a saúde de todo mundo, da criança, do homem e da mulher. Mas a gente está falando de outubro rosa, a gente está falando de mama, a gente está falando de prevenção. Então, uma forma de prevenir que o câncer se instale no seu corpo é ter uma alimentação mais saudável, mais natural, com menos farinha branca, com menos açúcar, com menos sal, com menos gorduras trans. E o que são gorduras trans? São gorduras que são oriundas de vegetais, principalmente, né? Então, são os óleos, os óleos que não são bons. Quais são os óleos que não são bons? São os óleos que são canola, girassol, soja. Esses óleos, quando principalmente são aquecidos a uma temperatura acima de 100 graus, eles se depositam no interior do vaso, eles modificam, se modificam internamente dentro do seu corpo. E que óleos são melhores? Dos vegetais, apenas o óleo de coco e o azeite de oliva. Esses dois óleos são óleos bons. Até a manteiga, que é animal, ela é uma gordura melhor do que o óleo vegetal, com origem de soja, de girassol, de canola, todos esses óleos, eles não são bons, já está mais do que provado. Então, se você melhora a qualidade da sua alimentação, se você cuida dessa alimentação, se você bebe água diariamente, mas uma quantidade boa, se você já amanhece o dia em jejum bebendo água para hidratar as suas células que passaram oito horas sem hidratação. Então, já é uma forma de você estar melhorando a qualidade do seu metabolismo, do seu metabolismo celular, da forma como os seus hormônios vão estar atuando dentro de você. Então, alimentação, menos estresse e atividade física, gente. A atividade física é fundamental. A gente não pode conceber uma pessoa sedentária hoje em dia com tantas informações, sabendo que a atividade física, ela ajuda você a ter mais longevidade, a você poder ter uma memória melhor, uma condição de vida melhor. Então, qualquer tipo de atividade física é bem-vinda, mas desde que seja feita de maneira regular. E maneira regular é três vezes na semana, pelo menos 30 minutos, pelo menos. Então, que tal você incorporar esses três novos hábitos? Poder levar uma vida com um ritmo menos acelerado e menos estresse, e aí você tem que ver o que é que você pode modificar, ter uma alimentação mais saudável e iniciar a atividade física regular semanal. E além disso, Alcione, além disso, tem uma coisa tão maravilhosa, que tem tudo a ver com o nosso tema, com a sexualidade, que é você amar mais. Amar mais. Perdoar aquelas pessoas que você vem guardando rancor, porque o rancor já está provado que ele altera o metabolismo, que ele altera as suas células, que ele causa em você doenças. Então, amar mais, amar você, se amar mais, se perdoar. Amar mais a pessoa que você está próxima. E praticar o sexo. Sim, porque quando você pratica sexo, você mexe com todos os hormônios que são bons. Você desenvolve, você começa a produzir mais serotonina, dopamina, ocitocina, aumenta a sua testosterona, baixa o seu cortisol, baixa a sua adrenalina, e você tem muito mais disposição. Com certeza, se você seguir esses quatro, essas quatro coisas que eu falei para você. Então, menos estresse, ou você adota uma prática de meditação, ou você pratica a atenção plena, o mindfulness, ou você passa a se conscientizar de que não adianta correr tanto na sua vida, não é? E adotar uma alimentação saudável, praticar atividade física e amar, amar mais. Amar você mesmo e amar a quem está ao seu lado. Você ficar com essas dicas minhas de hoje, com certeza, aí sim você vai estar prevenindo o aparecimento, o surgimento de um tumor na sua vida. Beijo para você e até o nosso próximo programa, toda segunda-feira, às 17h30, na LFTV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho